Bom dia, internautas. Bom dia, Paulo Gala. Bom dia, Samuel Pessoa. Bom dia, gente. Que são consideradas, enfim, pessoas que pensam diferente na área econômica. Por que eu digo isso? Que eu me sinto à vontade como cientista político? Eu sou um analista. Eu não sou um partidário. E como analista, eu aceito a alternância de poder. Eu trago essa minha cabeça da ciência política e projeto na economia. Eu aceito a alternância de poder. Para mim, é líquido e certo que esquerda e direita vão se alternar no poder infinitamente. Eu vejo muita gente do mundo político achando que uma vez que a esquerda chega ao poder, ela vai governar para sempre. Muita gente do mundo político que acha que quando a direita chegar no poder, ela vai governar para sempre. Isso não existe. Isso não existe. Por quê? A sociedade é dividida. A sociedade é dividida entre pessoas que dão apoio cultural e no voto social à esquerda. E você não vai acabar essa divisão da sociedade. Você não estirpa isso da sociedade. Isso sempre existirá. E ora umas pessoas são representadas, ora outras. E aí vai. Cada um tem a sua agenda executada. Então, quando eu aplico isso ao mundo, eu aplico à economia, eu aplico à psicologia, eu aplico às diferentes escolas da historiografia, eu fico muito à vontade de trazer pessoas que pensam diferente aqui. Até porque, dentro desse meu raciocínio, a verdade está no meio. Não é a verdade estar no meio de equidistante. Eu olho um ponto aqui, olho um ponto aqui e está no meio aqui. Não é isso. É que cada um traz elementos verdadeiros e que podem ser conciliados. É nesse sentido que eu quero abrir aqui o papo e começar a passar a palavra aqui a Paulo e Samuel. E aí, quem quiser falar primeiro, fala. Eu queria que a gente evitasse, não que não vá fazer isso, mas evitasse nessa live, conversar sobre aquela miudeza da conjuntura, o dia de hoje, dia de amanhã, na maior parte dela. Não que a gente não vá falar nada disso. E a gente falar do Brasil, da economia, de onde o país veio, para onde o país vai. E, nesse sentido, eu sempre vejo esse debate nos jornais, na mídia, que as pessoas utilizam a palavra fundamento. O fundamento da boa economia, os fundamentos da economia, os fundamentos de desenvolvimento, os fundamentos da riqueza de um país, os fundamentos conjunturais, os fundamentos estruturais. E aí, eu queria abrir com essa ideia, a ideia de fundamentos da economia. Como vocês pensam essa palavra, essa noção de fundamentos? Ela vem adjetivada, não vem adjetivada? Enfim, começar por isso. O que é um fundamento de uma economia? E quando as pessoas falam, eu digo, repito, esse debate está na mídia, esse debate está em entrevistas de rádio, todo mundo... E aí, os fundamentos estão bons? Como é que vocês... Qual é a ótica de vocês com relação a isto, em particular? E aí, quem quiser falar, fala. E aí, estamos aqui... Quer começar? Vamos lá. Eu acho que, quando a gente fala em fundamentos, a gente tem duas coisas em vista. Primeiro, uma questão mais fácil, mais corriqueira, que tem a ver com a nossa vida, são os fundamentos macroeconômicos. Que é você ter inflação em ordem, taxa de juros no lugar certo, câmbio, a economia funcionando a pleno emprego e crescendo o que ela consegue crescer, mantendo a taxa de desemprego no natural, a pleno emprego e mantendo o crescimento, a inflação em ordem. Então, isso seria a estabilidade macro, o equilíbrio macro. Aí, tem um outro fundamento, que são os fundamentos que estão associados ao crescimento de longo prazo. E aí, o crescimento de longo prazo, e acho que é aí que tem as maiores divergências entre mim e Paulo, Para mim, a minha visão, a minha tradição de pensamento estão associados ao marco legal e institucional, que é o conjunto de regras que vigoram em uma certa economia, em uma certa sociedade. E essas regras estabelecem os resultados, os retornos que os indivíduos vão colher das suas ações na economia. E essas regras também estabelecem os resultados e os retornos que a sociedade irá colher dessas mesmas ações que os indivíduos tomaram. Então, sempre que o marco legal e institucional de uma sociedade faz com que os retornos privados e os retornos sociais que advêm das ações das pessoas na economia sejam muito divergentes, muito diferentes, essa economia vai ter baixo crescimento. Sempre que o marco legal e institucional faz com que esses retornos se alinhem, a economia vai ter um alto crescimento. Acho que até aí, eu e Paulo não temos nenhuma discordância. Se eu falo alguma bobagem, você me corrija depois, Paulo. Primeiro, essa expressão, essa definição que eu dei de fundamentos do crescimento de longo prazo é muito genérica. O que é isso, alinhar retornos privados com os retornos sociais? Por exemplo, uma sociedade em que a atividade de roubo é muito fácil, todo mundo pode roubar, essa é uma atividade que gera retorno para o indivíduo, mas não gera retorno para a sociedade. O indivíduo rouba, ele tem um dinheiro privadamente que ele obteve da sua atividade de roubar, mas para a sociedade houve só uma transferência, um recurso que era de alguém, passou a ser de outro alguém, alguém não se criou nada. Então, o retorno para a sociedade dessa atividade é zero. Na verdade, o retorno é até negativo, porque quem roubou gastou tempo, trabalhou para roubar, e esse esforço poderia ter sido utilizado para produzir alguma coisa produtiva. Então, acho que essa é a visão geral, você tem estabilidade macro, e tem o marco funcional legal que produz microeconomicamente um alinhamento maior ou menor entre retornos privados e retornos sociais que advêm das ações das pessoas. Acho que a maior divergência que há entre mim e Paulo é que o Paulo vê uma divergência muito grande entre retornos privados e retornos sociais de atividades produtivas que embutem uma maior complexidade. Então, produzir bens industriais, bens manufaturados, ou produzir bens manufaturados de muita complexidade, ou serviços de muita complexidade, que esse tipo de atividade gera um retorno para a sociedade ainda maior do que o retorno gera para as pessoas. E que, portanto, o fundamento do crescimento econômico seria a economia se especializar nessas atividades. Enquanto, para mim, o resultado que as diversas atividades dão na economia, elas já estão associadas ao seu retorno social. Para mim, as diversas atividades não produzem retornos sociais muito diferentes dos retornos privados, com alguns pequenos casos, como educação, infraestrutura. E aí acho que a nossa divergência maior seria essa. E aí o Paulo, portanto, acha que deveria ter uma ação muito intensa do governo para estimular aquelas atividades mais complexas que ele atribui um retorno social muito maior dos retornos privados, enquanto eu não vejo tanta necessidade nesse tipo de política pública. Eu resumiria assim as visões. Passo do Paulo, não sei se eu consegui ser mais ou menos justo na avaliação dos nossos posicionamentos e das nossas divergências. Não, você foi preciso e brilhante. Você conseguiu sintetizar em cinco minutos as duas grandes divergências, vamos dizer assim, de um campo mais heterodoxo, na falta de uma palavra melhor, e ortodoxo também na falta de uma palavra melhor. A gente podia ficar horas aqui discutindo o que é isso, mas só para colocar em duas visões. Está havendo algum pequeno zunido no áudio, tem gente aqui comentando aqui, e um barulho às vezes até parecendo como de teclado, não sei o que que... Deixa eu botar isso aqui, talvez melhore, vamos ver. Tem gente nos comentários aqui falando que só precisaria esse pequeno ajuste no áudio. Deixa eu botar o fone de ouvido aqui, porque em geral ele resolve isso. Pronto, vamos fazer assim. Vocês estão me ouvindo assim? Ah, melhorou bem, Paulo. Melhorou bem. Boa, então pronto. Esse fonezinho aqui, em geral, ajuda. Bom, perfeito, Samuel. Acho que você colocou de maneira brilhante essas duas divergências básicas, que eu concordo com você. Eu vou chamar de... Para facilitar um pouco, eu vou chamar da divergência da estrutura produtiva, ou seja, a ideia de que um país pode ser rico tendo qualquer perfil de estrutura produtiva, ou seja, fazendo qualquer coisa, que seria mais uma visão ligada a... Mais uma visão ortodoxa, enquanto que a estrutura produtiva importa para uma visão mais heterodoxa. Ou seja, um país só consegue ficar rico se ele fizer satélite, computador, avião, carro, e não simplesmente ficar produzindo soja e minério de ferro. Então essa, eu diria que é uma primeira grande divergência. E a segunda grande divergência é a questão do papel do Estado. E eu diria que, também, se eu puder resumir, você me corrigir se eu estiver enganado, eu diria que, para a minha visão... Posso só te interromper um minutinho? Tem uma figura ilustre nos assistindo, elogiando. Fernando Haddad está assistindo a live, está elogiando aqui, disse que a abertura começou muito bem a live. Só, perdão pela interrupção, Paulo. Obrigado, obrigado. Obrigado, Fernando. Um abraço para você. Então, vamos colocar essa divergência assim, a estrutura produtiva importa ou a estrutura produtiva não importa? E a outra maneira, a segunda divergência que o Samuel colocou, que é o papel do Estado. E eu gosto de colocar essa discussão do papel do Estado em termos de falha de mercado e falha de Estado. Então tem coisas que o mercado faz muito bem, tem coisas que o mercado não faz tão bem. Eu vou dar alguns exemplos disso e vou chamar isso de falha de mercado. Tem coisas que o Estado faz bem e tem coisas que o Estado não faz bem. O que ele não faz bem, eu vou chamar de falha de Estado. E eu diria que, nesse campo, a nossa divergência poderia ser uma conta simples entre falha de Estado e falha de mercado. Qual é maior? Se a falha de Estado, o Samuel, acredito eu, acredita que as falhas de Estado são bem piores do que as falhas de mercado e eu acredito que as falhas de mercado são piores do que as falhas de Estado. É claro que nisso está implícito a ideia de que a gente reconhece que os dois falham. Ninguém é, obviamente, perfeito. Então, como marcos da divergência, eu colocaria isso. Depois a gente pode explorar mais. Eu acho que é legal para o público, para todo mundo que está ouvindo, que a gente explore mais essas duas grandes divergências. Eu diria que elas são as divergências mães dessa controvérsia, por assim dizer. A parte inicial que o Samuel falou, do Douglas North, que é a ideia de você alinhar custo social e benefício social, eu concordo totalmente. Aliás, fiz mestrado. Mestrado eu estudei muito o Douglas North. Eu li toda a obra dele, a história dele dos Estados Unidos. Eu considero ele um cara brilhante. Eu acho que ele é um dos grandes autores da linha ortodoxa. Ele tem até uns resvalos heterodoxos ali, que ele começa a falar de incerteza, de modelos cognitivos mentais e tal. Mas nisso estamos de acordo. Então, acho que para começar essa discussão, acho que está bem legal colocar dessa maneira de falhas de Estado versus falhas de mercado, ou o papel do Estado, e a estrutura produtiva. Que a estrutura produtiva importa ou a estrutura produtiva não importa, se quiserem. E aí acho que a gente poderia mergulhar nisso. Não sei se a gente avança, talvez até devolver a palavra para o Alberto e para o Samuel. Eu teria alguns comentários. Acho que está ótimo. Está super bem. Deixa eu tentar organizar ainda um pouquinho as divergências. Essa divergência nossa é exatamente como o Paulo falou. Falhas de mercado e falhas de Estado, de governo, de Estado. Uma observação. Essa divergência nossa é uma divergência de natureza positiva. É uma divergência com relação à compreensão que nós temos de como a economia funciona mesmo de fato. e aí a gente vai ter políticas públicas diferentes, desenvolvimento, um monte de coisa. Agora, as pessoas podem divergir numa outra dimensão que não tem nada a ver com esta. É importante a gente frisar esse tema porque, às vezes, porque, às vezes, essas coisas aparecem confusas, aparecem misturadas. Por exemplo, apesar de eu estar no campo mais liberal, neoclássico, mais neoclássico, mais ortodoxo, nesse debate, eu acho que o setor público falha mais do que os mercados, eu tenho uma certa dúvida, sou um certo sexismo, eu tendo a achar, acreditar mais no mercado, de Paulo diferentemente de mim, e aí ele vê um papel maior da estrutura produtiva, eu não vejo esse papel maior da estrutura produtiva. Tem uma outra dimensão que eu acho que a gente pensa igual, por exemplo, e que eu e o Paulo Guedes, ministro da Fazenda, pensamos diferente. Essa dimensão que eu acho que eu e o Paulo pensamos igual, e que o ministro Paulo Guedes, apesar do lado positivo de como o mundo funcionar, acho que o Paulo Guedes pensa mais como eu, nessa outra dimensão, que é uma dimensão normativa, que é qual é o mundo que eu gostaria de viver, o Estado pode ou não ser importante. Ou seja, tem uma dimensão que é qual é o papel do Estado para fazer a economia funcionar bem e para fazer crescimento econômico, que é o que a gente conversou até agora e que é onde eu e o Paulo discordamos. Tem outra dimensão que tem nada a ver com isso, que eu e o Paulo concordamos, e eu e o Paulo discordamos do Paulo Guedes, que é se os seguros públicos devem existir ou não. Essa não é uma discussão de natureza positiva. Se a economia funcionar bem, a gente tem ou não que ter um Estado de bem-estar social. Não é isso. A economia pode funcionar muito bem sem Estado de bem-estar social e a economia pode funcionar muito bem com o Estado de bem-estar social. Ter ou não um Estado de bem-estar social, um Estado de bem-estar social, uma escolha de natureza normativa que a gente faz porque eu gostaria de viver num mundo assim. Então, evidentemente, se a gente quer um Estado de bem-estar social, a carga tributária vai ter que ser elevada e os seguros públicos vão ser ofertados em grande instância, em grande medida, pelo Estado. Essa discussão, essa diferença que existe é uma divergência... Deixa eu só dizer que estou concordando 100% com o que você está falando. Aqui não temos divergência. Até aqui é tranquilo, é fácil. Então, eu acho que a gente pode, para pensar o papel do Estado, eu gosto de olhar um plano com duas linhas, uma linha horizontal e uma linha vertical. Na linha horizontal, a gente organiza as economias de mercado segundo a maior ou menor presença do Estado na oferta dos seguros públicos. Saúde, educação, aposentadoria, seguro-desemprego, etc. E na linha vertical, a gente organiza as diversas economias de mercado com relação à maior presença do Estado na intervenção direta dos funcionamentos dos mercados. Então, eu diria, o Paulo gostaria de um certo intervencionismo maior no funcionamento dos mercados para gerar o tipo de estrutura produtiva que ele acha que conduz ao crescimento econômico e gostaria de uma carga tributária alta para gerar seguros públicos. Eu gostaria de uma carga tributária alta para gerar seguros públicos, não gostaria de intervencionismo do mercado porque eu acho que o setor público, quando intervém nos mercados, em geral, intervém mal. Ele erra. Ou seja, eu acho que as falhas de governo são maiores do que as falhas de mercado. E aí tem uma visão que seria, acho que a mais parecida, do ministro Paulo Guedes, que gostaria de ter baixo intervencionismo porque, como eu, ele acha que as falhas de governo não são maiores do que as de mercados. E ele gostaria de uma economia com menos seguros públicos, com mais responsabilização individual, se pensaríamos assim. Então, acho que com isso a gente consegue mapear bem as diferentes visões e algumas delas de natureza normativa, outras delas de natureza positiva. Boa. Quer falar alguma coisa, Alberto, antes de eu dar um passo aqui mais? Tá. Vocês estão me ouvindo assim que estava o meu... Tá, beleza, né? Então, legal, Samuel, concordei. Eu vou fazer o seguinte, só uma coisa. Quando um estiver falando, eu vou fechar o microfone do outro porque o pessoal está reclamando aqui de alguma coisa de áudio, enfim, só para... Tá. Beleza. Então, vamos lá. Vamos dar mais um passo. Acho que está super bem colocado. O Samuel foi muito brilhante e feliz. Ele colocou as claras, né? Tudo que a gente concorda, tudo que a gente discorda. Então, eu vou avançar agora no que a gente discorda, que, obviamente, é muito mais divertido falar do que a gente discorda do que a gente concorda, né? Então, vamos lá no que a gente discorda, né? Começando com a parte da estrutura produtiva, que eu acho que é a maior divergência de todas, né? De todos os meus amigos heterodoxos, de toda a literatura heterodoxa, que é gigantesca, né? Não só no Brasil e no mundo. Ela certamente é minoria em relação à literatura ortodoxa, mas ela também é gigantesca, né? E falo de amigos na Ásia, na Índia, na China, na Coreia, na Argentina, qualquer lugar do mundo, você conversar com qualquer heterodoxo, você vai falar, olha, a estrutura produtiva importa, né? E ela importa em que sentido? Agora, voltando para a pergunta dos fundamentos que o Alberto colocou, né? Vamos pensar em fundamentos da riqueza. O que é um país rico, né? Qual é a diferença de uma Suécia, de um Estados Unidos, de uma Dinamarca, né? De um Japão, por um Brasil, por uma... Até se quiser, em Argentina, por um país africano, né? Então, na visão mais heterodoxa, a diferença está na estrutura produtiva. Os países ricos estão na fronteira tecnológica, né? Então, eles dominam, eles comandam as atividades de maior conteúdo tecnológico, de maior poder, né? De mercado, e já vou entrar um pouquinho nisso, que eu acho que é a maior falha de mercado na discussão do desenvolvimento econômico, né? Então, esses países ricos estão na fronteira tecnológica, eles têm o capital humano, né? O capital humano de verdade está depositado nos países ricos, né? Que é a parte de engenharia produtiva. Eu até brinco com um amigo meu, que é grande conhecedor da indústria, que ele fala, olha, a indústria do futuro, de hoje, se você vai numa Suécia, numa Suíça, ou numa Alemanha, a indústria se confunde com a universidade, né? Eles até chamam o campus, né? A indústria é chamada campus, né? Que é a ideia de universidade produtiva, né? Essas manufaturas high-tech na fronteira tecnológica, elas têm tanto capital humano, tanto conhecimento, que elas são também chamadas de universidade produtiva, né? Pega umas Ziemens da vida, uma BMW fazendo carros elétricos e tal, né? Então, a fronteira tecnológica é o que define riqueza, é o fundamento da riqueza. Na fronteira tecnológica que está o capital humano, que estão as atividades altamente produtivas, que estão, o que os economistas chamam de economias de escala, economias de escopo, todas as características que trazem produtividade para um país. Então, a produtividade, o filé nenhum da produtividade está na fronteira tecnológica. E a fronteira tecnológica é via de regra feita por produtos manufaturados high-tech e por serviços sofisticados e serviços empresariais, né? Quando a gente caminha para baixo da escada tecnológica, que é agricultura simples, né? Milho, feijão, trigo, soja, ou mineração, extrativismo, ou indústria de sapatos, alimentos, bebidas, fumo, não tem conteúdo tecnológico de verdade ali, né? E, em geral, os países mais pobres, eles ficam aqui embaixo, nos degraus mais de baixo, e os ricos estão nos degraus lá de cima. Então, quando a gente fala que há uma diferença de estrutura produtiva, o que a gente quer dizer é que os ricos dominam a parte superior da escada tecnológica, e os pobres estão na parte inferior da escada tecnológica. E a dificuldade do desenvolvimento econômico é justamente transformar a sua estrutura produtiva de uma que está num degrau baixo da escala tecnológica para uma que está num degrau elevado da escala tecnológica. É evidente que nos países ricos tem garçom, tem manicure, tem pedicure, tem cabeleireiro, tem motorista de táxi, tem uma série de atividades, especialmente no setor de serviços não transacionáveis, que a gente chama, que são serviços de baixa produtividade intrínseca, como dizia o Baumol, que, aliás, é um grande economista ortodoxo que eu admiro, o William Baumol, ele dizia que quando o trabalho é fim, não dá para você aumentar muito a produtividade, você só aumenta a produtividade quando o trabalho é meio. Trabalho meio é o seguinte, trabalho fim é cortar cabelo, é difícil fazer uma máquina que corta cabelo, só que dá para você fazer uma máquina que produz carro. Então, quando a máquina produz carro, você está usando o trabalho como meio para fazer um carro, o trabalho não é o produto final. Então, para o Baumol, existe uma divisão entre produtividade e das atividades. Toda atividade, especialmente de serviço, que tem o trabalho como fim, é menos produtiva do que uma atividade que tem o trabalho como meio, que é a manufatura. Daí vem a visão heterodoxa de que a manufatura é mais produtiva do que os serviços, especialmente os serviços tradicionais não escaláveis. Então, a produtividade decorre de uma característica intrínseca da atividade. Aquela atividade que tem economia de escala, economia de escopo e mecanização, ela sempre será mais produtiva do que uma atividade econômica que não tem economia de escala, de escopo e mecanização. E aí vem a falha de mercado fundamental, e eu já devolvo a palavra para o Samuel, que é o seguinte, subir a escada tecnológica depende de conquistar mercados lá em cima que são altamente concentrados. E aí aparece a falha de mercado, que os economistas chamam de mercados onde há muita concentração industrial, onde surge poder de mercado e poder de monopólio. Eu estou muito num economês aqui, depois eu ligo a tecla SAC, mas quando há muitas barreiras na entrada, conteúdo tecnológico, poder de mercado e poder de monopólio, os mercados se concentram. E aí os países emergentes não conseguem subir a escada tecnológica e conquistar espaço nesses mercados concentrados. Daí vem a ideia mais heterodoxa de que o governo pode ajudar a corrigir essa falha de mercado ajudando na subida da escada tecnológica, porque o governo pode tentar dar subsídio, tarifa condicionada, financiamento público, o governo num país emergente pode tomar risco para tentar ajudar a empresa do país emergente conquistar a fronteira tecnológica. Isso não se aplica a países que já é ricos. O país que já é ricos está na fronteira, ele não precisa dessa ajuda do Estado. Ele vai precisar da ótica keynesiana de coordenação, por exemplo, o que está acontecendo agora na crise do Covid. Mas essa falha de mercado que impede a subida da escada tecnológica é o que na visão dos heterodoxos é dramático e dificulta muito. E para concluir, não há nenhuma garantia de que a política industrial, que os economistas chamam essa ajuda, essa tentativa do Estado de ajudar a empresa a subir a escada, os economistas chamam de política industrial. Não há nenhuma garantia de que isso vá conseguir de fato fazer. Aliás, pelo contrário, 80% dos casos deu errado. Quando a gente estuda a história da América Latina, do Brasil, da África, do Sul da Ásia, a grande maioria dos casos, o Estado não conseguiu ajudar as empresas a chegar em cima desse degrau e estamos aqui embaixo no que os economistas chamam de armadilha da renda média. Então, o Brasil é um belo exemplo disso. O Brasil tentou, tentou, protegeu, fez, ajudou, o escambal e também não conseguimos. Então, a gente está há 30 anos aqui encalacrado nessa armadilha da renda média. Então, mais ou menos assim que eu colocaria, inclusive juntando a questão da falha de mercado e da falha de Estado e a questão da estrutura tecnológica, tentando, obviamente, fazer um resumo, ainda que grosseiro, uma síntese do que seria uma visão mais heterodoxa, desenvolvimentista, por assim dizer, para a gente, enfim, continuar no debate. Perfeito. Durei, Paulo, só uma observação. Eu não tenho dúvidas que a produtividade nesses setores é maior. A divergência é se esse ganho de produtividade constitui uma falha de mercado ou não. Essa é a divergência maior. Agora, eu não somo... A gente está discutindo aqui, como eu falei desde o começo, a nossa divergência é de natureza mais de teoria positiva, de como o mundo funciona. E a gente tem dúvidas de como o mundo funciona. Então, eu estou totalmente disposto a avaliar casos concretos de intervenção do Estado para estimular setores. Eu não sou, nesse aspecto, muito... muito certo da minha visão. Eu sei que posso estar errado. o que eu acho é que, quando a gente olha as experiências concretas, e você lembrou bem, na América Latina, em particular no Brasil, sempre que a gente... quase sempre, quando a gente intervém, quando o Estado intervém para estimular um setor, ele intervém de maneira muito ruim. Então, acho que a primeira questão é... eu não vou... eu entendo que eu possa... que a minha visão mais ortodoxa ela pode ser uma visão geral. E pode haver um monte de casos particulares em que tem a falha de mercado. A gente sabe que tem... Por exemplo, uma coisa... se eu quiser produzir rosas, que é uma atividade super sofisticada, interessante, o Ceará tem um esforço de produção de rosas, a Colômbia produz muitas rosas, a Colômbia é o melhor lugar do mundo para produzir rosas, porque para produzir rosas você precisa ter altitude no Equador. Então, é a Colômbia. É super interessante e é uma atividade com alto valor adicionado. Para produzir rosas, o Estado vai ter que fazer uma certa... vai ter que produzir algumas infraestruturas nos aeroportos para condicionar as rosas, para exportar por avião. Você vai ter que ter alguma intervenção estatal, pelo menos no início. Então, eu não sou muito convicto da visão mais liberal nesta questão. O que eu acho é que a gente tem que ter muito cuidado. Vou dar só um exemplo. Eu era assessor do senador Tasso Gereissati em 2004, 2005, quando nós tivemos que avaliar o que a gente achava do programa de estímulo da indústria naval, PROMET. Foi um programa... A gente fez oito ou nove estaleiros pela costa brasileira e gastou-se dezenas e dezenas de bilhões de reais nesse programa. Eu acho o seguinte, se um governo vai fazer um programa de desenvolvimento da indústria naval, ele tem um ônus. E qual é o ônus? Ele tinha que fazer um trabalho muito detalhado antes para entender. O que ele tem que entender? Como eu vou intervir para gerar uma indústria naval? O que eu gostaria, como assessor de um senador de um partido de oposição, ter para avaliar um possível trabalho, um possível programa, uma política pública de desenvolvimento da indústria naval? Teria que ter um estudo muito detalhado sobre o mercado de navios, mercado hoje, um estudo muito detalhado das experiências bem-sucedidas, Japão, Coreia, Taiwan, agora a China continental, quais foram as políticas que eles adotaram? Tudo detalhado. Depois, teria que ter um estudo muito detalhado, mais detalhado ainda, das experiências nossas que fracassaram. Nós tentamos construir uma indústria naval com o Juscelino Kubitschek nos anos 50. Deu errado. Nós tentamos construir uma indústria naval no governo Geisel. Deu errado. Não faz sentido a gente tentar pela terceira vez em 50 anos, 70 anos, 50 anos naquela época, reconstruir uma indústria naval sem que nós tenhamos um profundo conhecimento das experiências passadas. E depois, a partir de como o mercado se estabelece hoje, a partir do que a gente aprendeu com as experiências positivas, e a partir do que a gente aprendeu com as duas vezes em que nós tentamos e deu errado, gerar uma política pública, um projeto de lei, um programa de investimento, e aí sim, com os aprendizados, e gerar a política pública se a gente achar que há chance dela dar certo. Se a gente acha que a gente não consegue fazer, não vamos fazer. O fato de que é importante fazer não significa que tem que ser feito. Só tem que ser feito se a gente tiver uma segurança minimamente razoável de que tem uma chance da coisa dar certo. Então, acho que tem um problema maior, que é quando a gente tem essas iniciativas, elas são de uma qualidade de diagnóstico péssimo, e a qualidade da implementação é muito ruim. Então, a minha crítica maior, no caso concreto, não é nem tanto a discussão mais teórica, se tem que ter estado ou não. Acho que essa discussão fica muito teórica. é discutir os casos concretos e os desperdícios que a gente produziu nas últimas décadas. Boa. Quer falar, Beto? Eu quero falar, mas eu mesmo deixei meu microfone mudo. Há tempos atrás, numa conversa com o Samuel, eu converso com vocês dois, sou amigo dos dois, há tempos atrás, numa conversa com o Samuel, eu surgi lá com a hipótese, nessa interação entre ciência política e economia, e eu tenho também essa visão sociológica, que o Brasil poderia se tornar uma potência, eu sei que é uma coisa que o Paulo discorda, mas eu estou colocando aqui porque é o nosso debate. Se se tornasse fornecedor de commodities da Ásia, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, ele seria um estado da Índia, a Índia tem um estado lá, para a destra, tem lá o nome do estado, fica no norte da Índia, que tem 200 milhões de habitantes, só um estado da Índia tem a mesma quantidade de habitantes que o Brasil, então vamos supor que o Brasil fosse aquele estado da Índia, eu escrevi isso no artigo, no valor, o Brasil fosse aquele estado da Índia, 200 milhões de habitantes, ele não está localizado lá, mas nada que o transporte, a logística não resolve, e aí ele produz tudo, para a Índia e para a China, e aí ele seria um estado riquíssimo produzindo para a Índia e para a China, e eu botei em título desse artigo, quem tem medo das commodities, rapaz, eu nunca recebi tanto e-mail na vida, inclusive, inclusive fiz amizade com gente do setor industrial, que você vê, setor industrial. E da Índia também, o pessoal da Índia te ligou também. Então eu queria colocar isso dentro desse debate, ele está, é uma informação de um artigo que eu escrevi lá atrás, inspirado nessa conversa, e que eu acho que está dentro desse debate que vocês, nesse momento, estão aí travando. Boa, então vamos lá, vou reagir um pouco ao que o Samuel falou, e o Alberto, eu estou sempre tentando reagir aqui da maneira mais didática possível para, enfim, obviamente, tendo em vista o que as pessoas estão assistindo para que elas tenham clareza dessas divergências e tal, e a gente possa contribuir de alguma maneira. Então, um ponto que o Samuel falou, Samuel, a falha de mercado não é a produtividade de cada atividade, a produtividade de cada atividade é uma característica intrínseca dela, não é uma falha do cabeleireiro que ele não tem produtividade quando comparado a um trabalhador de uma indústria super high-tech. Isso é uma característica da atividade, que o Baumol coloca como essa distinção entre trabalho fim e trabalho meio, aqui não tem discussão de falha de mercado. A falha de mercado estaria na concentração, a concentração de mercado que é a falha, e daí a dificuldade dos países emergentes entrarem em mercados concentrados mundiais, porque o problema é que não tem uma autoridade reguladora da concorrência no mundo. Então, você fala assim, eu quero pegar máquinas escavadeiras perfuratrizes que os nórdicos são campeões, ele enfia um trator no fundo da montanha e perfura aquilo, ou tipo o tatuzão que você quiser que faz o metrô. Quando você olha o mercado do tatuzão, tem três companhias no mundo que dominam a produção dessa máquina que custa 50 bilhões de dólares, e é um mercado concentrado. Então, quando a gente olha todo o filé minhão tecnológico do mundo, ele está em mercados concentrados, e daí a dificuldade dos emergentes de acenderem e conquistarem esses mercados onde eles poderiam acumular mais capital humano, ter mais produtividade, etc, etc, etc. Então, a falha que eu me refiro é essa concentração do mercado mundial. Com isso, obviamente, eu não digo que o Estado vai resolver esse problema. Aliás, isso eu até me alinho muito ao Samuel. Uma coisa que sempre me incomodou demais na visão heterodoxa é a ideia da onisciência do planejador central. É evidente que o Estado, e veja, eu trabalho no mercado financeiro, eu sempre fui um cara de mercado, fui empresário, tive coisas, eu nunca tive um cargo público na vida. Aliás, eu nem, enfim, eu sou até um cara meio heterodoxo do heterodoxo, mas a questão da onisciência é uma coisa que me incomoda muito, ou seja, quem me garante que um burocrata público saberá qual é o próximo produto hit e qual é o próximo mercado da onda? Um burocrata sabe muito menos do que um empresário, ele tem a capacidade de ajudar a planejar, de dar estímulos, de eventualmente sugerir linhas, mas um burocrata não é empresário, eu conheço empresário, eu sei o que é ser empresário, então isso me incomoda muito, então eu não acho que a gente vai sentar em Brasília e falar, olha, produz isso, produz aquilo, faz isso, faz aquilo, ao mesmo tempo eu sei enxergar que os mercados são totalmente concentrados lá fora, então se eu soltar o empresário brasileiro, ele vai ficar só batendo a cabeça na parede com gloriosas exceções, honrosas exceções que a gente tem, campeões heróis, que eu gosto muito de falar do campeão internacional, e aí eu vou já para uma coisa prática que o Samuel falou, que eu acho que o grande problema do Brasil é que ele fez campeões nacionais, mas ele não fez campeões internacionais, o campeão internacional que é a questão, então a Hyundai, a LG, a Siemens, a Volkswagen, a Caterpillar, são campeões mundiais, eles eram campeões nacionais que conquistaram o mundo, foram jogar na liga de profissionais e venceram, e investem, inovação, estão na fronteira e assim por diante. Agora, como o Estado ajuda a fazer isso, é muito complicado, está longe de ser um negócio trivial, em qual setor também não é trivial, por exemplo, a indústria naval, a gente tentou três vezes, será que é o caso de desistir? Bom, a gente tem um oceano gigante, o nosso litoral é enorme, então faz sentido ter uma indústria naval, faz, mas por que será que a gente não conseguiu? Vamos olhar o detalhe, a divergência maior que eu teria com o Samuel é o seguinte, por uma cabeça mais heterodoxa, desenvolvimentista, não há desenvolvimento possível sem chegar lá em cima da escada, como o topo da escada é concentrado, não há desenvolvimento possível só com o livre mercado no país pobre, porque no país pobre as empresas não vão subir a escada, esquece, elas não vão conseguir, vai passar 10, 20, 30, 50, 100 anos, a política industrial é uma tentativa de subir a escada, mas também não há nenhuma garantia, a grande maioria dos países inclusive tentou e não conseguiu, então a gente está meio lascado mesmo, se a gente não conseguir fazer isso que o Samuel falou de desenhar a política, de ver o custo, de fazer o diagnóstico, de desenhar direito, a Ásia, eu acho que a China, Coreia, Taiwan, Singapur, são grandes exemplos, porque eles fizeram, implementaram muito melhor do que a gente, fizeram o diagnóstico melhor e eles têm duas coisas que a gente não teve, Samuel, que eu acho que sai dessa literatura do que a gente chama de política industrial para o século XXI, que aliás o Danny Roderick fala, don't ask why, ask how, então se preocupe em pensar no desenho da política industrial, duas coisas que eles tiveram, meta para exportação, ou seja, tem que conquistar o mercado mundial, não existe desenvolvimento autarca com o mercado doméstico, tem que conquistar o mundo, qualquer estímulo, qualquer política tem que ser temporária, nasce com prazo determinado já, é dois anos, é cinco, é dez e acabou, porque senão você cria o rent seeker, que é o cara que se dedica a defender a tarifa em vez de conquistar o mercado mundial, e tem que ter graduação tecnológica, então tem que ter graduação tecnológica, tem que ser temporária, tem que conquistar o mercado mundial, se não fizer isso em geral, dá caca. E das commodities, para concluir, Alberto, o problema das commodities, do agro, todo mundo fala, ah Paulo, você é contra isso e tal, a questão é que o setor agro e de commodities, ele não representa mais do que cinco ou seis por cento do PIB de qualquer país rico, veja que potências industriais são potências mineradoras e são potências agrícolas, pega a Holanda, a Holanda é a quinta maior potência agrícola do mundo e uma das maiores potências industriais, pega os Estados Unidos, é uma potência de commodities, uma potência agro e uma potência industrial, então o que me incomoda no agro e no commodities é que no Brasil a gente tende a se acomodar e achar que só com isso, conforme você escreveu, e aí eu tenho uma divergência com você, só com commodities e agro a gente não vai chegar, a gente precisa virar Chicago, a gente não pode ser Buenos Aires, Chicago virou uma potência industrial a partir da alavancagem do meio oeste e do agro americano, então o commodity agro é insuficiente na minha visão, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra, esse acho que é o ponto chave, que eu destacaria, eu falei demais, já vou devolver a palavra. Samuel, deixa eu tirar aqui, pegar o microfone aqui que está funcionando bem agora sem o zunidinho. Não, acho que está ótimo, eu entendi agora... Deixa eu só te fazer uma interrupção rápido, Samuel, o pessoal está adorando a live aqui, os comentários muito elogiosos, gente dizendo que tinha que ser o dia inteiro esse debate, importante também aqui o que estão falando, uma live sem abobrinha, educada, que era o meu objetivo aqui, tudo que eu procuro fazer é nesse sentido, divergência sim, sempre com educação, sempre ancorado, o que vocês dois estão fazendo é ancorar os motivos da divergência, fundamental para que as pessoas entendam. Perdão, Samuel. Não, vamos lá. Primeiro, achei a explicação do Paulo sobre a origem da imperfeição de mercado, enfatizando as estruturas de mercado e muita concentração em nível mundial desses setores de alta tecnologia, acho super satisfatório, entendo o ponto e, de fato, concentração em geral é uma falha de mercado mesmo, demanda algum tipo de ação. Então, acho que a gente tem muito mais concordância, também tem o total concordância que política, desenvolvimento industrial, ela tem que ter data para iniciar, data para terminar e tem que ter objetivos de desempenho associados ao comércio internacional. e, como eu falei, esse é um tema de teoria positiva, de como funciona o mundo. O mundo econômico é complexo, então não dá para a gente ser muito dogmático, tem que estar aberto. Por exemplo, na literatura ortodoxa, nos últimos quatro anos, tem aparecido papers em journals da melhor qualidade, por exemplo, tem, no ano passado, no quarto journal of economics, que é o journal de Harvard, tem papers sobre a experiência na Coreia nos anos 70, gerando o desenvolvimento da indústria pesada lá. E tem esses temas lá. Parece que a coordenação lá foi bem feita, gerou alguns, conseguiu enfrentar alguns problemas de economia de escala e uma parte do desenvolvimento coreano foi gestado lá naqueles anos 70. Agora, se olha as políticas, seis anos, seis anos de uma política pesada. Depois, eles desfizeram a política e abriram os mercados. A nossa indústria automobilística tem barreiras altíssimas há 60 anos. E aí, eu acho que tem um problema que é... Eu acho que toda essa discussão que a gente está tendo, para mim, é uma discussão pouco importante, no sentido que ela tem a sua importância, mas, quando a gente vai para os casos específicos, a tendência é não ter muitas divergências. Vamos simular uma indústria com uma política, com subsídio, BNDES, com data para iniciar, data para acabar, com metas de exportação. O cara tem que ser muito liberal para ir contra. Você desenhar direitinho, estudar... O problema é o seguinte, é que a gente... Eu acho que aí a heterodoxia comece um erro grave no debate público. Se a gente pegar os países que deram certo, eles fizeram isso, que até dá para fazer, é difícil, mas dá para fazer, mas, no meu entender, eles fizeram o mais difícil. Tem dois itens que, para mim, são muito mais difíceis do que esses dois, do que esse item. Esse item já é difícil, porque tem que desenhar política intervencionista direito. E, olhando a experiência do Brasil, da América Latina, etc., é superdifícil fazer isso. Mas acho que tem outros dois itens que são anteriores a esse, que, para mim, são muito mais difíceis ainda. Esses países conseguiram construir sistemas públicos de educação universal, fundamental, de altíssima qualidade. Esse é o primeiro item. E tem o segundo item, que aí eu vou voltar, nesse segundo item, a discutir uma divergência grande entre o pensamento ortodoxo e heterodoxo brasileiro. E, nessa divergência grande, eu nem sei como o Paulo Gala se posiciona. Então, qual é o segundo item? O primeiro item de divergência é que, por trás de toda a experiência bem-sucedida de desenvolvimento, pode ter as intervenções públicas, aqui e acolá, para desenvolver essa ou aquela indústria, mas tem, essencialmente, um setor público que conseguiu dar educação básica, universal, de qualidade para todo mundo. E se a gente olha... Agora, o que eu vou falar não vale para todas as experiências, mas vale para todas as experiências asiáticas. tem também um contrato social que produz uma taxa de poupança doméstica gigantesca. Isso que eu estou falando vale para o Japão, para Taiwan, para a Coreia do Sul e vale para a China. E não é poupança das empresas, como algumas pessoas acham. Se você olhar a abertura da taxa de poupança dos países do leste asiático, e comparar com a Europa Ocidental, mesmo com a América Latina, a grande diferença de taxa de poupança com proporção do PIB não será na poupança empresarial, é na poupança das famílias. E aí tem uma divergência entre o pensamento ortodoxo e o pensamento heterodoxo brasileiro que está associado à formação da poupança. Primeira coisa, todos nós somos keynesianos, então a questão não está no Keynes. Agora, em que medida que eu sou keynesiano? A taxa de poupança de uma sociedade, conforme o ciclo econômico, ela oscila. Por exemplo, a do Brasil, às vezes ela é 12% do PIB, às vezes ela sobe para 18%, às vezes tem uma recessão, ela cai. Então, a poupança brasileira ao longo dos últimos 30 anos é alguma coisa em média de 16% do PIB, às vezes ela é 12%, às vezes ela é 20% do PIB. Essas oscilações que ocorrem na taxa de poupança do Brasil, elas são macroeconômicas, elas vêm da política macroeconômica. Agora, esse valor médio da taxa de poupança que a gente observa ao longo de décadas, para nós, economistas ortodoxos, não é uma determinação macroeconômica, não é a política de câmbio, a política de juro que produz essa taxa média ao longo de décadas. é a microeconomia. É se você tem uma estrutura tributária desse e daquela maneira, é se você tem seguros públicos desse e daquela maneira, se você tem um sistema de previdência desse e daquela maneira. Ou seja, a média de poupança de uma sociedade ao longo de décadas é produzida pela microeconomia, pelas instituições, e não pela política macro de curto prazo. Então, se eu comparar o Brasil com a Ásia, com os países de desenvolvimento industrial recente da Ásia, nós poupamos, em média, 16% do PIB e eles poupam 35%. Se eu chegar na China, é 50%. Essa diferença de média, para mim, não tem nada a ver com macroeconomia, não tem nada a ver com quem. O fato que faz com que o Brasil poupe 16% do PIB, em média, ao longo de 30 anos, e faça com que a China continental poupe 50% do PIB, em média, durante 30 anos, para mim, não está associado à política macroeconômica, não está associado a juros câmbio, está associado aos incentivos microeconômicos. E aí, um elemento importante da política de desenvolvimento industrial desses países do leste asiático é o fato da taxa de juros nesses lugares todos ser muito baixa. O fato da taxa de juros nesses lugares todos ser muito baixa faz com que o subsídio, o investimento, o esforço estatal para o desenvolvimento de um setor capital intensivo e também um setor capital humano intensivo seja muito mais barato, muito mais fácil, porque eles têm um sistema público de educação de boa qualidade e eles têm poupanças elevadas que produzem como equilíbrio macroeconômico juros muito baixos. Então, uma outra dificuldade que eu vejo no Brasil é, primeiro, que a gente não consegue, apesar de nós hoje gastarmos 6% do PIB, gente, a Coreia, que tem o melhor sistema educacional do mundo, ela nunca, o governo coreano nunca gastou mais do que 3,5% do PIB em educação, nunca, mesmo quando a Coreia era mais pobre do que o Brasil, porque a Coreia só ultrapassou a renda per capita do Brasil nos anos 80, até os anos 80 a Coreia era mais pobre do Brasil e a Coreia mais pobre do que o Brasil nunca gastou o seu setor público mais do que 3,5% do PIB e gerou com 3,5% do PIB o melhor sistema educacional do mundo. Nós gastamos 6% e estamos lá atrás e, além disso, a Coreia tinha taxas de poupança de 35% do PIB e nós temos 15,16%. Então, é muito difícil gerar crescimento econômico na América Latina e, em particular, no Brasil, que é um continente em que a qualidade da educação é muito baixa e as taxas de poupança são muito baixas também. Vamos lá. É até bom porque eu vou discordar um pouco do Samuel porque a gente estava concordando demais e eu estava achando esquisito. então, vamos lá. São os dois pontos. Paulo, deixa eu só fazer uma breve observação. Para mim, este debate aqui mostra como muitas divergências são estereotipadas. Muitas divergências são estereotipadas. Eu estou surpreso. Eu vi aqui real, real, muito mais convergências do que divergências. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, eu vou começar a divergir mais. Vamos lá. Duas questões que são chave. A gente até tinha esquecido de falar, ainda bem que você lembrou disso, que é a questão da educação e a questão da poupança. São dois pilares. Então, começando pela questão da educação, na visão heterodoxa, a educação passa a ser importante como engrenagem do sistema produtivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a subir essa escala tecnológica, aliás, o nome que os heterodoxos dão a essa escala tecnológica é industrialização. A subida da escala tecnológica é o processo de industrialização. Quando você chega lá em cima, a indústria começa a ficar meio difusa, porque ela se confunde com os serviços. A indústria é muito high-tech e os serviços empresariais se misturam. Por exemplo, a Apple é uma empresa de hardware ou de software. Então, as indústrias super high-tech não são mais indústria. Elas vão quase que virando um serviço empresarial. E quando você chega na metade da escada e começa a subir, aí o sistema educacional é chave. Porque daí você engrena aquela educação e aquele capital humano na produção de coisas com altíssimo valor agregado. E aí, de fato, sem educação, você não chega lá em cima da escada. Você consegue chegar até o comecinho, que é para produzir tênis, tênis Nike no Vietnã, indústria de alimento, bebidas, cerveja, lasanha congelada, plantar soja, milho, trigo, não os serviços associados ao agro, e não a indústria associada ao agro, mas o agro em si. Então, a ideia heterodoxa é que a educação não é motor para fazer você subir essa escada, especialmente porque essa subida de escada é um movimento empresarial, é um movimento de mercado. É um movimento em que empresas precisam conquistar posições e transformar o capital humano delas em produtos, em mercados que são concentrados. Então, volta à questão da concentração industrial que bloqueia o uso de capital humano, porque senão fica o raciocínio como se, ao educar mais as pessoas, as empresas brasileiras seriam capazes de furar mercados concentrados, como se a maior educação do Brasil nos permitisse bater a Siemens. É claro que se a gente tiver empresas que incorporem essa educação, transformem capital humano e façam um produto que bata a Siemens no mercado mundial, aí a educação foi importante, mas a restrição é principalmente uma restrição empresarial de converter, e aí a indústria é chave, voltamos na discussão da estrutura produtiva, de conversão. Como é que você converte educação e capital humano em produto, em conquista de mercado? Então, esse é o primeiro ponto e daí essa divergência que acho que é bastante clara na literatura heterodoxa, me faz lembrar de um paper muito legal que é o papel da educação na jornada até a fronteira tecnológica. E a gente vê que conforme você vai se aproximando da fronteira tecnológica, das universidades produtivas, a educação vai ganhando muito, muito peso. Para o Brasil que se desindustrializa, que quase não tem mais indústria, que é 10% do PIB, eu diria que a educação já é quase irrelevante. Veja, eu não sou contra a educação, eu sou professor há 20 anos, fiz mestrado, doutorado, eu sou um entusiasta da educação, mas do ponto de vista empresarial, eu não vejo muito caminho por onde a educação nos resolveria esse problema. A questão da poupança. Quando a gente olha a Ásia, Samuel, o grosso da mobilização da poupança foi toda feita por bancos públicos. A China, até hoje, tem o sistema financeiro totalmente estatizado, os bancos privados são o mínimo. Quando você olha a Coreia do Sul, até o início dos 70, a poupança da Coreia do Sul era menor do que a brasileira. Se você olhar nos dados lá, você vai ver. A poupança coreana passa a superar a brasileira na virada dos 70. Então, há uma mobilização muito grande no setor público e de bancos de desenvolvimento na Ásia, Coreia, tinha uns três, a China tem uns 15. Então, eles capturam essa poupança, mobilizam e transformam em investimento. E aqui também há uma divergência, vamos dizer assim, do campo heterodoxo em relação à poupança individual e da microeconomia, se você quiser, que é o seguinte, o fato do indivíduo poupar mais não criará empresas fantásticas no Brasil que vão conquistar o mercado mundial. de novo, há uma quebra que a micro quando ela chega você fala assim, eu decidi poupar mais, então a poupança em todos os brasileiros é maior, mas e aí, nosso sistema empresarial está moído, não tem indústria, então não tem como converter a poupança individual no investimento empresarial. Essa coisa não bate porque você tem a imperfeição de mercado nessa escada industrial tecnológica. Então, o fato da gente ser muito educado e poupar muito não vai resolver nada a nossa vida porque a escada tecnológica continua bloqueada por conta da concentração de mercado, esse é um ponto. A questão da taxa de juros está coberta de razão, não existe desenvolvimento econômico com taxa de juros elevada sob qualquer perspectiva, então o que a gente precisa de verdade discutir mesmo é o que fazer para a nossa taxa de juros cair. Agora não precisamos mais que agora resolveu, a Selic vem para 2,5%, acho que vem até para 2% e por conta do Covid e da pandemia a gente vai ter deflação, déficit nominal de 1 trilhão de reais, déficit primário de 700 bilhões reais e juros reais zero no Brasil. Então, por uma maneira totalmente torta e dramática, eu acho que a questão dos juros no Brasil, na minha visão, podemos depois debater, mas agora estou falando como gestor de ativos mesmo, na minha visão é 2, 3 anos de juros zero no Brasil. Então, o juro tem a ver com o manejo macroeconômico e aí eu concordo com você que o nosso manejo macroeconômico foi muito ruim e eu não sou gastão, gastador, não acho que tem que ter política fiscal expansionista permanentemente, não acho que o gasto fiscal é um moto contínuo, como você fala, eu acho que a gestão fiscal é uma arte de saber, acho que a Dilma, por exemplo, exagerou, pisou demais no acelerador fiscal, não deveria, então acho que tem um manejo aí do fiscal que é uma arte, não é fiscal sempre expansionista nem fiscal sempre contracionista, é fiscal expansionista ou contracionista dependendo do contexto macro. Para aí. O Paulo, antes de passar aqui para o Samuel, olha, muitos elogios, tá? As perguntas, enfim, o pessoal está gostando, acho que as perguntas hoje são muitos elogios, eu queria chamar a atenção de um elogio aqui, é o Alisson Soares, essa live nos mostra o que é democracia, divergir não é tornar o outro inimigo, eu acho que é emblemático o que nós estamos fazendo aqui, é um debate de altíssimo nível, um debate cujo objetivo é esclarecer, colocar, e ninguém aqui está escondendo nada, ortodoxo, heterodoxo, as visões, onde está a divergência, é isso que, era esse o objetivo que eu tinha, eu já agradeço de antemão ter alcançado com a imensa erudição de vocês dois e a imensa educação de vocês dois. Samuel, poupança, bancos públicos, agora a sua vez. Perfeito, ótimo, acho que agora é engraçado que a minha primeira fala, você perguntou para mim o que é o fundamento da economia e eu organizei em dois blocos, macroeconomia em ordem e instituições, e desenvolvimento econômico associado às instituições. A gente debateu, eu e o Paulo Gala, Gala, debatemos muito a questão de longo prazo, instituições, e as nossas discordâncias ficaram claras, mas elas foram bem mitigadas. Na questão macro, aí depois da minha fala passada e que o Paulo agora reagiu, eu comecei a elaborar as diferenças entre o pensamento ortodoxo e heterodoxo na macroeconomia, no curto prazo. E aí as diferenças são muito maiores, muito maiores. Então, deixa eu ver se eu consigo organizar e reagir à fala do Paulo. Não tem nenhum problema com a presença de bancos públicos, temos que lembrar que o Brasil ainda tem bancos públicos à beça. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES deve ser mais do que metade do setor. Então, o que não falta no Brasil são bancos públicos. E isso vem desde sempre, desde os anos 50, 40, para cá. Na República Velha era outra realidade. Mas, eu entendo que o banco faz uma intermediação entre a poupança individual e os investimentos. Entendo também que um país que cresce pouco ou um país que não tem setores dinâmicos, as pessoas poupam e elas vão investir em coisas que não vão ser muito rentáveis. Vai ter casa demais, vai ter muita poupança imobiliária e vai ter outras coisas. Agora, qual é a minha divergência? Primeiro, quando eu falo poupança, eu estou falando renda gerada, recebida pelas pessoas e não consumida. Quer dizer, tem alguma coisa que faz com que um chinês, tão pobre quanto um brasileiro, tenha um consumo muito menor do que o consumo de um brasileiro. O chinês consome menos. São Paulo, eu posso te interromper porque colocando várias perguntas aqui, inclusive Fernando Haddad chamando atenção nesse tema da poupança, da poupança individual, perdão a interrupção, porque são várias perguntas que se encaixam exatamente no que você está falando. Tem gente dizendo assim, ah, o brasileiro não vai conseguir poupar porque ele não tem nem dinheiro no fim do mês. O Fernando Haddad pergunta aqui, isso não tem a ver com a concentração de renda do Brasil, a dificuldade de poupar? Foram muitas perguntas nessa direção, e você acabou de abordar isso comparando o Brasil com a China. Perdão essa interrupção, mais uma vez. Perfeito, acho que me ajuda. A gente tem muita dificuldade de entender como que as famílias asiáticas poupam tanto. Se nós olharmos o dado da China, a China quando tinha uma renda, hoje a renda da China já passou bem a brasileira, mas quando a China tinha uma renda um pouco menor do que a nossa, a desigualdade na China já estava muito grande. Era menor do que a nossa. O Brasil é meio campeão de desigualdade. O Brasil é campeão de desigualdade, então a China tinha uma desigualdade menor do que a nossa, mas não muito menor do que a nossa. Então, assim, eu pego um país que tem uma renda per capita igual a nossa, um pouquinho abaixo, tem uma desigualdade quase tão grande quanto a nossa, e as famílias poupam 50% da renda delas. Então, não é falta de dinheiro. Eu não sei como que é, gente, eu não sou asiático, eu sou brasileiro, eu sou meio perdovado, eu não sei mesmo. Eu estou muito curioso, eu queria, algum dia, eu preciso fazer essa pesquisa, comparar a pesquisa de orçamento familiar da China com a pesquisa de orçamento familiar do Brasil para a mesma categoria de renda, já controlando por diferenciais de renda per capita, tal. Eu acho que tem um esforço de poupança mesmo, que no meu entender vem dos incentivos. O que ocorre? Na China, até há muito pouco tempo atrás, isso está mudando rápido, então não sei como está hoje, mas há muito pouco tempo atrás, se você ficasse doente, você morria. Você tinha que ter recursos guardados para pagar o hospital, mesmo se você fosse pobre. não tinha aposentadoria pública. Então, você aposentava ou que o seu filho cuidasse de você na idade velha ou do que você conseguisse poupar. Então, os incentivos para as pessoas acumularem ativos lá é muito forte. No Brasil, a gente construiu uma quantidade grande de seguros públicos e isso faz com que a demanda, a necessidade de poupança no Brasil seja baixa. O Paulo Gala lembrou que no final dos anos 60, a taxa de poupança na Coreia era ainda menor do que a nossa. Agora, no final dos anos 60, a taxa de poupança do Brasil era bem maior, a gente poupava quase que 23% do PIB. Por que a gente poupava tanto lá no final dos anos 60 e início dos anos 70? Hoje, a gente poupa 16%. Lá, a gente poupava 22, 23. Pela demografia, deveria ser o contrário, porque a gente tinha um monte de gente jovem naquela etapa, a gente ainda tinha, a gente não era um país emperecido e nós era um país com muita criança. Mesmo assim, a gente poupava, poupava naquela época, muito mais do que a gente poupa hoje em que hoje a gente tem a demografia que deveria gerar uma poupança muito maior. Por que a gente poupa seis pontos percentuais, na verdade, uns oito pontos percentuais a menos hoje do que a gente poupava na virada dos anos 70 e 70, se a demografia diria que deveria ser o contrário? Porque a gente criou o SUS, a gente criou benefício e prestação continuada, a gente tem aposentadorias, a gente tem um estado de bem-estar social, que é alguma coisa que a gente preza, que a gente gosta e que gera bem-estar, tem ganhos importantes, mas produz uma poupança familiar muito menor. Então, o meu ponto, só, e acho que essa talvez seja a discordância maior, é que, para mim, o juro real é um fenômeno real. O juro real não é um fenômeno monetário. E aí é difícil. Se você pegar um autor como Keynes, não dá para dizer que o Keynes discorda dessa proposição, não dá para dizer que o Keynes concorda com essa proposição. Keynes é um ator muito complexo. Você encontra citações do Keynes para todos os lados. Mas, certamente, se você pegar um ator que é mais claro, que escreve de uma maneira mais precisa, como o Kaleck, certamente o Kaleck acho que pensaria como o Paulo Gala se eu entendi direito a posição do Paulo Gala. E a posição do Paulo Gala, que é a posição que não é minha, e acho que essa é a diferença maior entre a serodoxia e a serodoxia, é que, para mim, o juro real, ou seja, o juro nominal menos a inflação esperada, ele é um fenômeno real. Ele vem de oferta e demanda das pessoas. Ele não tem nada a ver com o Banco Central. Ele não tem nada a ver com o Ministério da Economia. Ele é um fenômeno que vem das instituições que existem no país. O juro, a inflação, para mim, é um fenômeno monetário. Então, a inflação é um fenômeno monetário, aí tem tudo a ver com o Banco Central, etc. O juro real é um fenômeno real e o juro nominal é uma combinação de duas coisas. Aí tem uma dimensão monetária e tem uma dimensão real. Para os heterodoxos brasileiros, se eu consigo entender direitos escritos heterodoxos, a taxa de juros real é um fenômeno totalmente monetário. Não existe oferta e demanda nele. e, portanto, não existe uma relação que, para mim, é claro que existe entre as instituições, o impacto das instituições sobre as decisões individuais e a mais importante delas é a alocação ao longo do tempo, consumo e poupança, e o impacto dessas decisões de consumo e poupança sobre o juro real. Então, para mim, o Brasil é um país de juros altos porque poupa pouco. Mas por que caiu tanto os juros? Tem vários motivos que explicam a queda dos juros. Uma parte é que os juros internacionais nos últimos dez anos caíram muito. Outra parte é que a gente mudou o gasto público. Então, a forma de crescimento do gasto público ao longo do tempo com a emenda constitucional 95 foi alterada. e, portanto, e aí acho que tem outra discordância entre mim e o Paulo, eu não acho, tirando aquela componente da queda do juro brasileiro, que se deve à queda do juro internacional, que essa é mais permanente, porque o juro internacional caiu e ele deve ficar muito baixo, pelo menos pela próxima década, mas tirando essa queda, os outros motivos da queda do juro brasileiro, que é a mudança da política fiscal e a mudança da política parafiscal, eles só são permanentes se nós quisermos que eles sejam permanentes. Eu entendo e até tendo a concordar com ele que com o Covid e a situação conjuntural os juros vão ficar muito baixos pelos próximos um ou dois anos, difícil saber quanto, mas, para mim, não está dado que o juro real, estrutural do Brasil não vai voltar muito se nós passarmos a ter uma política fiscal que enseje também escolha dos indivíduos. Então, acho que a diferença nossa, básica, é que, para mim, poupança é uma escolha individual, está amarrada nos incentivos e a poupança determina o juro estrutural de um país e um país que, pela decisão dos incentivos e da resposta da poupança, tem juros estruturais muito altos, como o equilíbrio macroeconômico, tem problemas de crescimento. Antes de passar a palavra, Paulo, uma observação aqui, a live está com audiência absurda, as pessoas veem uma audiência menor do que está acontecendo, eu, por dentro, no painel interno do YouTube, detectei aqui 1.100 pessoas assistindo a live, é muita gente, 1.100 não, 1.200, atualizado agora. Samuel, só uma observação aqui, eu tenho um participante regular de meu canal que é o demógrafo José Austáquio Alves, muito respeitado, escreve muitos artigos, publica, agora está publicando muito sobre a Covid, é um demógrafo conhecido do IBGE, da ENSA, Escola Nacional de Ciência e Estatística, ele só adicionou uma coisinha da China aí como demógrafo, ele disse o seguinte, um dos fatores que levou a China a ter uma maior poupança tem a ver com a demografia, a estrutura familiar com poucos dependentes jovens. Então é um elemento, enfim, o mundo é isso, tem vários elementos que levam, mas olha, muito bacana aqui, mais de 1.200 pessoas assistindo, todo mundo dizendo aqui, debate civilizado, finalmente uma discordância com base em argumentos, uma discordância sem agressões, enfim, estamos atingindo o nosso objetivo. Daqui a pouco vamos caminhar para o final, porque já estamos mais de uma hora e dez aqui. Paulo, perdão. Só para concordar com você e com o Samuel, quem tem muito filho sabe que não dá para poupar, você só consegue poupar se você não tiver filho ou se você tiver um filho só, especialmente no Brasil, porque realmente o custo de você ter filho é caríssimo. Então vamos lá, vou reagir, acho que o Samuel deixa as coisas assim, como a gente diz em inglês, crystal clear, está claríssimo o argumento dele e da visão ortodoxa e aqui a gente tem bastante divergência, então vou tentar também alinhar aqui o raciocínio heterodoxo para as pessoas poderem fazer essa contraposição, que eu acho que é bem legal. Então, tentando resumir, depois você me corrige, vamos dizer assim, para uma visão o juro é o preço da poupança, para outra visão o juro é o preço do dinheiro. Então, para os economistas mais keynesianos, podemos até discutir, minha visão é claramente que o Keynes coloca que o juro é o preço do dinheiro, e não da poupança, mas tudo em relação ao Keynes é controverso e podemos ficar horas só discutindo o que o Keynes falou, aliás, tem literaturas gigantescas sobre o que o Keynes disse, aí vai embora. Mas enfim, então, vamos colocar aqui duas visões, o juro é o preço do dinheiro, o juro é o preço da poupança. Então, no argumento do Samuel, se tem muita poupança, o juro cai, porque sobra poupança, o juro cai, se está sobrando poupança, se falta poupança, que é o problema do Brasil, o juro sobe. Mais ou menos isso, por isso que o juro é um fenômeno real, o juro não é um fenômeno monetário, na visão mais keynesiana heterodoxa, o juro é um fenômeno monetário, então, se sobra dinheiro, o juro cai, se falta dinheiro, o juro sobe. Agora eu quero explorar um pouco essas ideias, obviamente, do campo heterodoxo, e eu vou começar pela parte empírica, e vou argumentar por que essa ideia de que o juro é um fenômeno real não me convence, e vejam, eu sou heterodoxo porque eu estudei a economia a vida inteira, e sempre as posições heterodoxas me convenceram mais do que as ortodoxas, eu tive formação ortodoxa, fiz mestrado, doutorado, estudando manuais ortodoxos, não heterodoxos, depois eu fui mais atraído pela ortodoxia porque ela me convenceu mais em relação às respostas para entender o mundo. Então, começando pelo lado empírico, quando eu olho para o mundo hoje, eu vejo que o mundo está na maior situação de dívida pública da história, então, o Japão tem uma dívida pública de 200% do PIB, os Estados Unidos passam de 100% do PIB, todos os países ricos, na média, tem uma dívida pública de 150% do PIB, então, a gente nunca teve uma situação mundial de dívida pública tão grande, e dívida pública é o quê? Uma sinalização de escassez de poupança, porque tem um cara que é muito gastador, que é o Estado, que não poupa, ele constrói dívida pública, então, se isso é verdade, a gente deveria estar no maior nível de juros da história, e o que a gente vê na prática é o contrário, a gente está no nível mais baixo de juros, não só no Brasil, já vou falar um pouquinho do Brasil, mas do mundo também, Japão juros zero, Estados Unidos juros zero, Nórdico juros negativos, Europa juros zero, o mundo foi tomado pela morte do juro no ambiente de dívida pública gigante, podemos discutir depois se vocês quiserem, porque esse é o caso, e a minha explicação é de que houve um excesso de alavancagem, de criação de dívida privada, que impede hoje os bancos centrais de subirem a taxa de juros, mas essa é outra discussão. Brasil, mesma coisa, a gente está com um déficit nominal de um trilhão de reais esse ano, previsto, 700 mil primário, desde o impeachment, a gente tem déficits primários de 140 bilhões de reais, a gente é o campeão mundial da dívida pública e do déficit primário e nominal no mundo emergente, sempre fomos, mas agora ainda muito mais, porque na era Lula e Dilma, apesar ali da contabilidade criativa do finalzinho do 2012, 2013, sempre teve superávit primário, agora a gente tem déficit primário direto. Temos o teto dos gastos, então você pode fazer o raciocínio, como o Samuel faz, de que o teto dos gastos mudou tudo, porque agora a gente tem um caminhão gigantesco de dívida pública e de déficit primário, da ordem de 2 trilhões acumulado em 3 anos, mas o juro zerou, mas isso não é relevante porque a gente tem uma lei de teto dos gastos que dinamicamente coloca para a sociedade a ideia de que o governo não gastará, então o efeito dinâmico superaria o efeito estático desses déficits comunais que a gente está produzindo, pela implosão da atividade, pela queda de arrecadação, pelo Covid, tudo mais que você quiser. Então essa é a análise empírica de por que eu não consigo ser convencido de que o juro é um fenômeno real. Agora eu vou falar da parte teórica. A ideia keynesiana de que o juro é o preço do dinheiro vem do ponto de que a moeda é um ativo-chave, a moeda provê algo que nenhum outro ativo provê, que é o quê? Liquidez. Liquidez é um atributo fundamental numa economia de mercado, especialmente no sistema financeiro. Quem não está líquido quebra. Isso a gente vê todo dia no mercado financeiro. Quem está em líquido quebra. Então descasou o balanço, seu passivo está líquido, seu ativo está em líquido, quebrou. Não tem liquidez, fritou, quebrou. Então a liquidez tem um preço gigante. E só quem é capaz de fornecer liquidez para esse sistema é um cara chamado governo, que ele imprime moeda e dá liquidez para o sistema na forma do Banco Central imprimindo moeda. Então o juro, nessa visão mais heterodoxa quinesiana, ele é o preço da liquidez. Quando o governo dá muita liquidez, ele derruba o juro. Quando ele tira a liquidez, ele aumenta o juro. Isso não tem nada a ver com quantas pessoas poucas, com quantas elas... É um fenômeno totalmente monetário. E aí ficou bem claro essa contraposição que o Samuel faz. É claro que num país emergente a dificuldade de prover liquidez de verdade é bem maior a dificuldade do que num país rico, porque uma coisa é prover liquidez em dólares, outra coisa é prover liquidez em reais. Então o real, coitado, o real é uma quase moeda, é uma tentativa de moeda. Às vezes é moeda, às vezes não é moeda. Então a liquidez em reais não se compara a uma liquidez em dólar. Por que eu quero dizer isso? Que muitas vezes o governo dá essa liquidez, tenta reduzir os juros, só que os investidores não compram isso. Eles não têm a disponibilidade deles de carregar reais não é a mesma do que de carregar dólares. Então vou dar um exemplo agora de curto prazo. O BC está dando, reduzindo o juro, só que o juro longo explodiu. A curva longa que a gente chama no mercado, a ponta longa, marca uns juros de 8%, 9% em reais carregados durante 10 anos. Então é evidente que o investidor fala, peraí, eu vou ficar em ativos denominados na moeda real durante 10 anos, eu vou cobrar um prêmio muito caro, porque real é real e dólar é dólar. Então, tudo isso pra dizer que a moeda tem essa função de dar liquidez pro sistema e o governo pode colocar mais ou menos moeda e regular se ele quer o juro baixo ou caro. Quando a gente olha a história dos emergentes do Brasil, a gente tem muita crise de dinheiro saindo do país e aí começa a ter inflação e aí o Banco Central é obrigado a subir a taxa de juros. Então, o manejo da taxa de juros no Brasil ou em qualquer país do mundo, pra mim, tem muito mais a ver com as necessidades macroeconômicas da pilotagem que o Banco Central tá fazendo, por isso ele sobe ou corta a taxa de juros. Isso tem a ver com situação de inflação, com situação de crise de balanço de pagamentos, com situação de falta de dólar. Então, eu diria que o juro alto no Brasil é muito mais fruto do manejo ruim de macroeconomia, de ancoragem cambial nos anos 90, que estourou a nossa âncora e acelerou a inflação, ou de sobrevalorização na era Lula, que foi um erro, claro que teve boom de commodities, mas é muito mais um erro de gestão macroeconômica, até recapitulando o que o Samuel falou no começo, de que a gente tá de acordo que a boa gestão macroeconômica é pilar pra qualquer processo de desenvolvimento, eu acho que no Brasil a gente teve má gestão macroeconômica, muito ruim, muito ruim, eu diria que nos últimos 30 anos a gente mais errou do que acertou e esse erro de manejo produz juros altos, por quê? Porque a inflação acelera, porque o gasto público em momentos pressiona demais a economia, porque estoura as contas externas, você tem um déficit de conta corrente, o câmbio desvaloriza demais, então tudo isso produziu uma necessidade de aumentar juros pra tentar controlar a inflação, pra tentar segurar fluxo de capital, etc, etc, mas vejam, no meu mundo, vamos dizer assim, tudo se passa na esfera monetária, financeira, de ativos, de liquidez, de dólar, de balanços, de empresas e de bancos, no mundo que o Samuel coloca é um fenômeno real, em que as pessoas poupam mais ou poupam menos, o juro sobe ou cai, então são dois universos realmente completamente distintos, e para aqui para não falar demais. Olha aqui, eu disse, a gente tem que caminhar para o final, não se encerra aqui o debate, eu queria que vocês assumissem o compromisso público de nós voltarmos aqui em breve, daqui dois, três meses, dar continuidade a essa conversa. chamando atenção, só uma coisa, antes de a gente caminhar para o final, eu todo dia posto vídeos meus de análise política neste canal, todo dia posto vídeos novos, em torno de dez minutos de análise política, e toda semana tenho feito live, semana que vem haverá live com economista, haverá live com cientista político, vou trazer um político aqui, semana que vem vou fazer live com quem faz relação governamental, ou seja, as pessoas que representam as empresas junto ao governo, vão demandar do governo determinadas políticas regulatórias, e vai ter semana que vem, eu vou anunciar no início da semana, perdão Samuel por essa interrupção aqui na dinâmica, se nós pudéssemos caminhar para o final, uma espécie de fechamento, a discordância é isso mesmo, é o que eu digo, o mundo sempre haverá discordância, se não houvesse, o mundo seria absolutamente intolerável, seria insuportável um mundo sem discordância, e a política, e aí o meu objeto de estudo existe para a política e a democracia, ambas existem para que nós discordemos em bases civilizadas, teve alguém aqui, o José Trigo, disse que vocês dois tinham que escrever um livro juntos, e eu acho que esse livro haveria hoje, a julgar por essa conversa aqui, mais concordâncias do que discordâncias, Samuel, eu peço, Alberto, está muito boa, eu estou achando muito boa a conversa com o Paulo, eu acho que a gente precisaria de mais uns 15 minutos, aí para, porque a fala do Paulo agora, primeiro foi muito clara, Samuel, só um minuto, eu vou marcar no relógio 15 minutos, tudo bem para vocês, porque são 11h20, 11h35, a gente caminha lá para o encerramento, para mim tudo bem. Então, eu acho que agora as divergências estão mais claras, o Paulo, acho que ele não prestou atenção numa coisa que eu falei, pelo menos dos argumentos do Paulo, ele não deu conta de uma coisa que eu falei, e na minha primeira fala, quando eu introduzi essas questões de distinção entre o mundo monetário e o mundo real, eu falei uma coisa que o Paulo não reagiu a ela, eu disse que as oscilações ao longo do ciclo econômico, para mim, ortodoxo, são monetárias, então tudo que o Paulo falou, preço do dinheiro, eu entendo, é que para mim esses são fenômenos cíclicos, são fenômenos cíclicos. Então, agora, quando eu olho o Brasil ao longo de três décadas e a China ao longo de três décadas, eu olho uma sociedade que a taxa de poupança é 50% do PIB e a outra em que a taxa de poupança é 16%. Essa diferença ao longo de uma média de três décadas é que para mim não é um fenômeno monetário, para mim, este é um fenômeno real. Então, acho que essa é, eu não sei como que ele lida com isso. A outra questão é, para nós que temos uma visão ortodoxa da formação do juro real, é perfeitamente fácil explicar dívidas públicas muito elevadas e juro real, que para a gente a causalidade é o contrário. Isso, se pegar, eu vou falar uma coisa técnica só aqui, eu já vou voltar, mas se pegar qualquer livro de macro, modelos de gerações sobrepostas, Paulo sabe do que eu estou falando, é perfeitamente normal você ter como equilíbrio desses modelinhos o juro real de equilíbrio ser negativo. Não tem nada na teoria econômica que diz que o juro real precisa ser positivo. E esses modelinhos dizem quais são as condições para que o juro real de equilíbrio seja negativo. A gente tem que ter uma taxa de crescimento demográfico menor e tem que ter uma taxa de crescimento da produtividade tecnológica menor. Ora, é essa circunstância que existe no hemisfério norte e no Japão desde os anos 90. Ou seja, se uma economia tem estruturalmente uma taxa de crescimento demográfico muito baixa ou até negativa e a taxa de crescimento do progresso tecnológico é baixa, essa economia vai ter como equilíbrio juros reais negativos. E juros reais negativos a maneira que a gente tem para conviver com eles dado que as pessoas estão escolhendo consumir muito pouco é aumentar a dívida pública. Então, a dívida pública aumenta como consequência de uma situação estrutural que gera uma taxa de juros de equilíbrio negativa. E o Japão é o caso paradigmático disso. Porque apesar da dívida pública do Japão ser muito alta a sociedade japonesa se eu consolidar setor privado com setor público ela é credora do mundo ela não é devedora do mundo. Então, na verdade essa dívida pública do Japão não implica nada. Porque o Japão como um todo ele é credor e mesmo hoje o Japão é uma economia super envelhecida a participação dos idosos na população japonesa é 47%. Aquele país exporta a poupança ou seja aquele país tem superávit externo de dois ou três pontos percentuais do PIB. Não me pergunta por que o japonês poupa tanto. Eu acho estranho. Na verdade eu acho que o Japão deveria ter muito mais gasto público do que tem e a dívida pública japonesa deveria ser muito maior do que é dadas as decisões que as pessoas individualmente tomam lá de poupar tanto. Ora, por que as pessoas no Japão poupam tanto? Se você olhar o Estado japonês 47% da população japonesa tem 65 anos ou mais. O Estado japonês gasta 10% do PIB com aposentadoria. Só 10%. O Brasil tem 14% da população com 60 anos ou mais. 65 anos ou mais. A gente tem 14% da população. A gente gasta 14% do PIB com aposentadoria. O Japão tem 47% da população com 65 anos ou mais e gasta só 10%. Olha que loucura. A gente vê às vezes no jornal, não sei se vocês já viram, é comum sair na imprensa notícias do seguinte tipo. idoso do Japão cometeu pequenos delitos. Aí você vai entender por que o cara cometeu pequenos delitos? Ele cometeu pequenos delitos para ser preso. Isso é comum acontecer no Japão. O cara quer ser preso porque ele está sozinho, não teve filho ou filho faleceu ou filho está em outro país, está difícil a vida dele de velho e comete um pequeno crime e vai preso porque a prisão é um bom asilo. Uma sociedade que isso acontece é uma sociedade que gasta muito pouco com o velho. Na verdade, o Japão é uma sociedade que gasta quase nada com o velho. O Brasil é a sociedade no mundo que mais gasta com o velho. O Japão deveria gastar um pouco mais com o velho para que os juros lá subissem. A discordância que eu tenho com ele é que eu entendo que a oscilação dos juros ao longo do ciclo econômico e a oscilação da taxa de poupança ao longo do ciclo econômico para mim é um fenômeno monetário preço do dinheiro tudo o que ele falou eu concordo. A minha discordância é quando eu pego uma média ao longo de décadas a média ao longo do tempo aí vale tudo na tradição ortodoxa. que é um fenômeno real e as coisas ocorrem do jeito dessa forma em que eu vejo. Paulo? Boa. Então vamos lá. Uma série de coisas está fantástico. 26, hein? 11 e 26, hein? 11 e 26. Vou agora cronometrar. Até porque eu tenho um negócio logo em seguida. Contagem regressiva aqui. Número um, agradecer o Alberto. Número dois, dizer que eu estou aqui publicamente como ele pediu a disposição para debater com o Samuel. muito prazeroso. Número três, vou aproveitar para fazer propaganda do meu blog, do meu canal do YouTube, www.paulogala.com.br. Tem tudo lá. Tudo isso que a gente está discutindo da minha perspectiva está no meu blog, no meu Twitter, no meu canal. Então quem quiser entrar lá, www.paulogala.com.br. Sobre Japão, rapidamente, Samuel, minha impressão é que a gente teria que controlar por renda per capita toda essa discussão. Eu não vi os dados, eu estou só falando de intuição, porque a minha intuição é que quanto maior renda per capita menos deve pesar a previdência sobre PIB. Eu acho que em países muito pobres, e no caso brasileiro, obviamente que a gente é um quarto da renda per capita brasileira, a minha impressão é que o custo previdenciário por pessoa deve aumentar. Mas enfim, é só uma intuição aqui, teria que olhar isso daí, em termos per capita, porque é evidente que para países muito ricos o custo talvez como porcentagem do PIB não seja tão alto. Mas enfim, estou falando aqui e só estou reagindo. Agora o que eu queria reagir mais é gastar meu tempo aqui da contagem regressiva e que eu acho que fica bem claro, foi muito legal essa maneira que você colocou do ciclo de curto prazo contra o longo prazo. E essa é uma grande divergência também entre heterodoxos e ortodoxos. Porque no mundo ortodoxo existe uma separação do que a gente chama de fenômenos reais e fenômenos monetários. Os keynesianos chamam isso do véu monetário. Então é como se houvesse um véu monetário de curto prazo em que todas essas coisas que o Samuel acredita e eu também funcionam. Então é juro, câmbio, moeda, déficit externo. Então o mundo monetário é um mundo de curto prazo na visão ortodoxa. E no mundo keynesiano, na perspectiva heterodoxa, o longo prazo é uma somatória de curtos prazos. Então não há uma separação do chamado véu monetário. Na perspectiva heterodoxa keynesiana não existe véu monetário. o monetário é real. Então quando a gente pega, por exemplo, ele falou assim, a média de 30 anos na China foi uma poupança de tanto. Isso é o somatório de tudo que foi feito na macroeconomia chinesa em 30 anos. Então ele é um acúmulo de 30 anos de curto prazo. Não existe um mecanismo subjacente de longo prazo que opere de forma paralela ao que ocorre no curto prazo que é cíclico. Então essa, não sei se ficou claro, eu carreguei um pouco no economês, mas essa divergência é muito importante porque no mundo ortodoxo existem dois planos. O plano real, que é estrutural, que está aqui, e o plano monetário, que é uma espécie de um véu que opera em cima desse plano real. E vejam, eu falo isso com muita admiração, eu entendo os modelos ortodoxos, eu conheço, eu acho que é uma beleza fantástica nele, inclusive do ponto de vista do rigor, do formalismo matemático, da coerência, aquela ideia de que você poupa e o investimento aumenta, você tem mais tecnologia, a produtividade aumenta, então tudo funciona de maneira muito redonda. Eu tenho uma admiração muito mais estética até do que no sentido da funcionalidade e utilidade prática. Mas no mundo ortodoxo, e também tenho plena ciência de que a visão heterodoxa é uma perspectiva, aliás, eu não gosto de ortodoxos no sentido de achar que a teoria dele é o mundo. falando agora de heterodoxos ortodoxos, que é um cara meio dogmático, meio xiita, religioso, dia desse o cara falou assim, você é marxista? Eu falei, acho que eu não sou. Eu estava conversando com um marxista, ele falou assim, não, você não é marxista, porque o marxismo não é um táxi que você entra e sai, pega no táxi quando você quiser. Eu falei, então não sou mesmo, porque eu gosto da perspectiva marxista, eu acho que a perspectiva ortodoxa tem coisas legais, eu adoro a perspectiva heterodoxa, que para mim é o que melhor explica. Então, para concluir, no mundo heterodoxo não existe a separação do estrutural e do monetário. O monetário faz o estrutural e o estrutural faz o monetário. Eles são a mesma coisa, na verdade, são facetas do mesmo fenômeno. Basta pensar no Brasil e na Argentina que as crises do balanço de pagamentos são estruturais que devem à nossa insuficiência tecnológica, que produzem fuga de dólares, produzem desvalorização e produzem inflação. Então, você não separa o tecnológico estrutural do monetário no mundo heterodoxo. Enquanto que no mundo ortodoxo há essa separação de um mecanismo de longo prazo que opera e uma ciclicalidade monetária de variáveis nominais contra variáveis reais que os keynesianos chamam do véu monetário. Então, na perspectiva heterodoxa não existe véu monetário. É tudo a mesma coisa. E parei. Respeitei. Olha aqui, antes de passar para as palavras finais de Samuel, de novo, a turma toda aqui tem gente dizendo que tem que ter esse debate toda semana, tem que ter esse debate todo mês. Samuel, gostaria muito que nós pudéssemos nos juntar em breve novamente. Agora aqui, Fernando Haddad, candidato do PT, ele diz aqui, em 2018, segundo turno, parabéns Alberto, excelente debate. Então, ele viu vocês, caso seja o candidato, caso seja eleito, vocês já estão mais do que qualificados para fazer parte da equipe de governo, um no Banco Central e outro na Fazenda. e eu, de preferência, na Casa Civil. Pessoal, vamos de lá. Samuel, a palavra é sua. Eu queria agradecer ao Alberto pelo convite, ao Paulo Gala, foi super legal. Acho que as posições ficaram muito claras, acho que a gente teve tempo para elaborar os argumentos com muita profundidade e vamos marcar uma outra vez e a gente continua esse debate. Muito obrigado aos espectadores pela paciência de ficar uma hora aqui nos ouvindo. E eu queria encerrar dizendo o seguinte, o mundo é assim, essa divergência sempre vai existir, nenhum debate vai acabar com a divergência, o importante é que haja o debate e as pessoas possam tomar suas decisões. Alguns não vão mudar, a grande maioria não vai mudar, mas alguns vão mudar, ou da visão do Paulo Gala para o Samuel, do Samuel com o Paulo Gala e nós vamos conviver pacificamente com a divergência. Não tem o menor problema com isso. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Samuel, muito obrigado a todos aí que assistiram o vídeo. Fica no canal, tá? Eu peço que vocês que gostaram, espalhem o vídeo nas redes sociais, mandem no WhatsApp, mandem nos seus canais aí de Facebook, Instagram e por aí vai. Um abração, Paulo, um abração, Samuel, um abração para todos os internautas. Obrigado, valeu, Samuel, Valeu, Alberto. Obrigado. Obrigado.